O Tempo do Homem José foi parar numa cisterna e na prisão Foi perseguido e traído pelos seus irmãos Mas num momento certo Deus o colocou de pé De Cristo veio a governador Eita Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe sua família Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua saúde e a saúde de toda a sua família Bom dia amorzinho Bom dia meu amor, bom dia meu pastor Amor essa ovelhinha aqui é muito empinada, cabeça pra cima Essa daqui é porque ela olha pro alvo Essa é direto pro alvo, pra Jesus Bom dia, bom dia povo de Deus Que nessa manhã o nosso Deus abençoe Venha chegar com aquilo que você deseja Um refrigério, uma cura Mas eu quero dizer uma coisa pra você Nessa manhã o nosso Deus nunca nos abandona O nosso Deus é a solução para todas as coisas Amém? Um dia abençoado Pastor, hoje é quarta-feira viu? Hoje é quarta-feira, eu me digo hoje que hoje é o dia com o Senhor Já teve a oração da manhã É de cinco horas Nós estamos aqui com oração de seis horas Daqui a pouquinho tem um pocinho, tem um culto do lar Tem um pocinho de Jacó Tem o pastor Gabriel, tem o culto do lar Isso Depois tem o pocinho de Jacó Depois tem a consagração e a noite Consagração em seguida Quarta profética Então você tem a oportunidade Um dia inteiro na presença de Deus Na presença do Senhor Não vou dizer que você passe o dia inteiro Porque tem os nossos, o dia a dia é o secular É Mas você tem a oportunidade de escolher um tempinho Pra ficar na presença de Deus E Deus te chama Deus quer tão somente que venhamos buscar Ele ter a certeza que Ele é o escape para mim E para cada um de vocês Amém pastor? Bom dia Bom dia povo de Deus Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Como você fazer para receber a sua bênção Receber a sua vitória Olha Presta atenção Quando nós estamos buscando as coisas no mundo Você sempre tem que preparar as coisas para poder conseguir o que você quer Não é verdade? Quantas pessoas estão aqui me assistindo Que já Já fizeram Empréstimos em bancos Em agências de empréstimo Eles pedem seus documentos Pedem sua declaração de renda Pedem o seu que? É tanta coisa pedindo Até liberar aquele dinheiro A mesma maneira acontece quando você vai financiar uma casa própria Essa minha casa é a minha vida Financiar um apartamento, uma casa Comprar um carro financiado Essas bênçãos que nós vamos buscar Essas conquistas Que nós queremos para a nossa vida Sempre tem documentos a serem apresentados Eles querem conhecer nossa vida Querem ou não querem? Querem conhecer nossa vida Querem saber quem nós somos Querem saber se nós temos condições de pagar Querem saber se somos bons pagadores E por aí vai É uma série de coisas Tem muita coisa E veja que Às vezes as pessoas querem receber as coisas de Deus Simplesmente assim Sem fazer nada Olha Se você Quando está negociando com um homem Com a instituição financeira Com a empresa A empresa pede todos os seus documentos Para poder contratar você E assinar a sua carteira Você tem que passar por todo esse processo Para receber isso Você imagine Deus Quem é mais criterioso? Deus ou homem? É claro que você vai dizer que é Deus Quem é que exige mais? Deus Então Eu quero falar sobre isso Sobre fidelidade Sobre ser fiel Nós temos um Deus Que é fiel Que é fiel ao extremo Ele é tão fiel Que ele mandou Jesus Cristo Para a cruz Morrer por nós Por causa da sua fidelidade Por causa da promessa Que ele fez lá atrás No Éden Lembra Quando Jeová disse Do ventre da mulher Nascerá aquele que vai pisar a tua cabeça A cabeça da serpente A cabeça do diabo E nasceu Jesus Do ventre de Maria E foi para a cruz E morreu E derramou seu sangue Tudo isso Com o primeiro de promessas Mas só que Para que as promessas de Deus Se cumpram na minha vida E na sua vida Nós temos que ter Compromisso com Deus Será que se eu tentasse Financiar uma casa Um carro Uma moto Sei lá Um terreno Um apartamento Sem provar quem eu era Eles iam me dar isso Eles iam me entregar Esse objeto Essas coisas Claro que não Será que Deus vai me abençoar Simplesmente porque eu pedi Independente da minha conduta Independente da minha maneira De ser com Ele Claro que não A resposta de Deus Ela vem de acordo Com o que nós somos O próprio Jesus Cristo Diz Quem comigo não a junta Espalha Quem não é por mim É contra mim Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu Pai Mas o que me negar Eu vou negar também Então Isso chama-se De reciprocidade O que é reciprocidade? Eu dou Para receber Eu não recebo Se não dá Deus não vai abençoar Uma pessoa Para pegar o que Deus Deu a ela E festejar com o diabo Vai? Não Então para mim Receber de Deus Até porque as coisas De Deus São todas abençoadas São coisas maravilhosas Que vêm para a nossa vida Para encher nossas vidas De alegria Tudo que Deus nos dá É abençoado Tudo que Deus nos dá Prospera Tudo que Deus nos dá Tem a glória dele Revestida Nessas ações de Deus Em nossas vidas E Deus Ele vai exatamente Nos dar Aquilo que nós merecemos Mas o que é o principal Para me receber de Deus O que eu estou pedindo Fidelidade O que é fidelidade? É ser fiel É aquela pessoa Que não deixa de ser fiel a Deus E como é que eu sou fiel a Deus? Independente da situação Eu respeito a Deus Eu amo a Deus E eu não sou fiel a Deus Eu não amo a Deus Somente pelo que Ele me dá Eu sou fiel a Deus Porque eu amo Ele Como meu Pai Como santo Como quem me salvou Como quem está me levando Para Nova Jerusalém Eu amo E é por isso que eu sou fiel a Ele E a palavra de Deus Vai falar muito claramente Sobre isso Ser fiel é ser constante É ser perseverante É não mudar Seja quais for as circunstâncias A fidelidade de Deus Ela é incomparável Porque mesmo que Deus Veja que a gente É infiel Mas a palavra diz Que Ele continua fiel Olha aqui o Salmo 33 Versículo 4 O que é que diz Pois a palavra do Senhor É verdadeira Ele é fiel em tudo O que faz Ele é fiel em tudo Aleluia Tem homens que são fiéis A empresa Trabalha direitinho Cumpre os horários de trabalho Mas não é fiel a esposa Tem pessoas que são fiéis A esposa É fiel pai e a mãe É fiel aos filhos É fiel a empresa Mas não é fiel como amigo Mas a palavra está dizendo Que Ele é fiel em tudo O que Ele faz Aleluia Olha o Salmo 36 Versículo 5 O teu amor Senhor Chega até os céus E a tua fidelidade Até as nuvens Está dizendo que O amor de Deus Está em toda parte Nos altos céus Nas nuvens Em todo canto E é claro que Deus sendo fiel E sendo santo Ele quer também Que eu acredite nele Veja que Hebreus Capítulo 10 Versículo 23 Apegue-nos com firmeza A esperança Que professamos Pois aquele que prometeu É fiel Pronto Deus prometeu Quantas pessoas Não existem Irmãos Que tem promessas De Deus Mas não duvida Vacila Aleluia Não acredita A palavra de Deus Ela é tão Ela é tão assim Tão clara Com relação a isso Deixa eu mostrar Para vocês aqui Só uma passagem No livro de Tiago Tiago Irmão de Jesus Cristo Tiago vai exortar Sobre a fidelidade nossa Ele diz assim Tiago capítulo 1 Versículo 6 Peça porém com fé Não duvidando Porque o que duvida É semelhante A onda do mar Que é levada pelo vento E lançada De uma para outra parte Quer dizer Fica cucheando Em dois pensamentos Não pense tal homem Que receberá do Senhor Alguma coisa Ele está dizendo assim Aquele que tem a fé Vacilante O que pode ser explicado Como uma fé vacilante É aquela pessoa Que de manhã Ela acredita A tarde já não acredita mais A noite já está acreditando Aquela pessoa Que não tem estabilidade Veja aqui O que diz O Salmo 86 Versículo 15 Você sabe o que essa palavra Está dizendo Que Deus Ele é compassivo Ele é um Deus Que compreende É um Deus Que ama e sabe Que às vezes Nós duvidamos Lembra da oração Do pai Do filho lunático Ele disse para Jesus O Senhor me ajude Na minha incredulidade E Deus curou O filho dele O ajudou Concedeu ele O que ele queria Se você Meu amado irmão Minha amada irmã Às vezes tem uma fé Que está em meio a dúvidas Diga para Deus O Senhor me ajude Aleluia Me perdoe Deus Porque às vezes Eu duvido Do que o Senhor Possa fazer por mim Me perdoe pai Porque eu quero crer Senhor Porque eu sei Que Tu és Deus Nós precisamos dizer isso Olha 2 Timóteo 2,13 Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar Se a si mesmo Ele não pode negar A Ele mesmo Ele é Deus Ele é fiel Olha o que diz aqui O Salmo 89, versículo 8 Ó Senhor Deus dos Exércitos Quem é semelhante a Ti És poderoso Senhor Envolto em Tua fidelidade A palavra trazendo Quem é que se compara a Ti Deus Quem é fiel como o Senhor Quem é que é fiel como o Senhor Quem é que tem Deus Essa maneira de ser De nunca negar-se a si mesmo A palavra diz que Quando nós somos infiéis Ele permanece fiel Meu amado irmão Minha querida irmã O segredo principal Para receber de Deus É quando somos fiéis a Ele É quando as vezes Mesmo em lágrimas Mesmo em choro Mesmo em prantos Mesmo em angústia Nós somos fiéis Você quer ver um grande exemplo Da Bíblia Ainda ontem eu falei isso No culto lá Foi Jó Restou para Jó E um caco de telha E até a esposa dele Ele estava com seus amigos Contra ele Os amigos de Jó Diziam Você só pode estar em pecado Aleluia Você está passando por tudo isso É Deus te castigando Você está em pecado E a esposa dele Ele disse O que te resta mais Tu ainda vai ser fiel Nega este teu Deus E morre homem Aleluia E ele disse Tu és uma louca Como uma louca tu falas Eu receberia o bem de Deus E não o mal Se coçando Se coçando com aquele caco de telha As feridas abertas em seu corpo Elas eram tão cruéis Que ele passava o caco de telha Para coçar aquelas feridas Em meio a dores Mas ele dizia O meu Redentor vive E se levantará ao meu favor Olha que fidelidade E qual foi a recompensa de Jó O dobro de tudo aquilo Que ele havia perdido Aleluia Amado irmão, querida irmã Nós estamos dando a você A receita É verdade A receita Olha o Salmo 91 Versículos de 3 a 6 Ele o livrará do laço Do caçador E do veneno mortal Ele o cobrirá Com as suas penas E sobre as suas asas Você encontrará refúgio A fidelidade dele Será o seu escudo protetor Você não temerá O pavor da noite Nem a flecha que voa De dia Nem a peste que se move Sorrateia Nas trevas Nem a praga Que devasta Ao meio o dia Esse Salmo irmãos É o Salmo que Moisés fez Sabe aonde? Esse Salmo é de Moisés Moisés salmou de ouro Cantou Salmos são cânticos Ele cantou este Salmo No deserto Aleluia Ele estava no deserto Deserto irmão Sem supermercado Sem farmácia Sem loja Sem nada Olha o que eu disse Ele vai te levrar de tudo Isso é fidelidade A fidelidade de Moisés Levou Deus a mostrar para ele A sua glória Como você pode ver Em Êxodo 33 Olha o que diz 1 Coríntios 1,9 Fiel é Deus O qual chamou a comunhão Com seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Fiel é Deus Mesmo sem nós merecermos Ele chamou a gente Para ter comunhão Com Jesus Cristo Salmo 92 Versículos 1,2 e 3 Como é bom render graças ao Senhor E cantar louvores ao teu nome Ó Altíssimo Anunciar de manhã o teu amor leal E de noite a tua fidelidade Ao som da lira de dez cordas E de cítara E da melodia da harpa Como é bom louvar a Deus Agradecer cantando louvores a Deus Aleluia Agradecendo, cantando Quer dizer agradecer com alegria a Deus Aí alguém O inimigo por exemplo Ele gosta de colocar no nosso coração Que nós somos pecadores E não merecemos Não merecemos A mão de Deus sobre as nossas vidas Ah ele gosta disso Mas aí a palavra de Deus Vem nos dizer o contrário Olha o que diz aqui 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Aleluia Pois é Muitas pessoas param de andar com Deus Achando que não merecem mais o seu perdão O inimigo diz Deus não quer nada com você não Você não presta Deus não quer saber mais de você não Pode esquecer Deus Ele não quer mais saber de você Mas olha o que diz a palavra Se confessarmos Ele é fiel e justo Para nos perdoar Aleluia Então não arranje desculpas Para não ser fiel a Deus Não arranje desculpas Para não caminhar com Deus Porque Deus sempre fala Do seu leal amor por nós Olha o Salmo 108 Versículo 4 Porque o teu amor leal Se eleva muito acima do céu E a tua fidelidade alcança as nuvens Não tem conversa não irmãos Deus ele é fiel Deus vai ouvir o seu clamor A sua oração Vai ouvir o seu lamento A sua angústia Deus vai dar a você Aquilo que você tem buscado Aquilo que parece possível Aleluia Ele tem vontade Ele tem vontade De ver todos os seus filhos Bens Todos bem Todos Pastor e aí Aí se você Acha Que não é merecedor Comece a falar com ele E dizer Deus eu preciso Aleluia Eu preciso do seu perdão Preciso do seu olhar Eu preciso que o senhor Olhe para mim Deus e me dê Senhor aquilo Que eu tanto almejo Aleluia Comunhão contigo Intimidade com teu Santo Espírito Aleluia Vamos orar agora E a nossa oração Vai ser uma oração Para pedir a Deus Exatamente isso Abre os olhos E creia Né pastor Se ele prometeu Ele vai cumprir Ele é fiel Essa manhã O nosso Deus Está dizendo Que ele é fiel E recebe o seu milagre Aleluia Ore conosco Igreja Pai Nós somos fraquinhos Aleluia Mas nós te amamos Pai Deus o senhor sabe O senhor conhece O interior De cada um de nós A tua palavra diz Deus Que o senhor nos sonda A tua palavra diz Que o senhor Olha para nós Com um olhar Compassivo Com um olhar De misericórdia É Deus Muitas vezes Erramos Fugimos dos teus caminhos Do teu chamado Mas o que alegra O nosso coração É saber que tu perdoas Pai O senhor Perdoa nossas falhas Compreende a nossa fraqueza A tua palavra Nos alegra o coração Falando do teu amor Deus Do Deus Que não nos rejeita Do Deus Que não nos deixa Do Deus Que não nos abandona Pai Paizinho querido Deus amado Deus maravilhoso Eu queria Deus pedir Em nome de Jesus Cristo Que o senhor visitasse Os corações Os corações Que estão tristes Deus que o senhor Falasse aos teus Filhos e filhas Que a cadeira Que eles abandonaram Está Livre Vazia Esperando voltar É pai Muitos corações Tristes Escutam esta oração Corações Que precisam Pai Ouvir a tua voz E sentir a tua presença Sim Porque Deus Sem a tua presença Nós não somos nada Deus Nada Nada Então fala Teus filhos e filhas Nesta oração Dizendo Volte Aleluia Eu estou aqui esperando Aleluia Enche de alegria As tuas filhinhas Pai Que estão lamentando A perda dos seus casamentos Dos seus empregos Pais e família Que estão desempregados Aqueles que estão Enfermos Aqueles que estão Nos leitos hospitalares Ou em casa Padecendo Sofrendo dores Deus Os que estão Nas prisões Sofrendo a solidão De uma cela Ou abandono Senhor Sentindo saudade Da sua família As noites são longas Os dias são enormes Mas a tua palavra Mas a tua palavra nos diz Que tu és o Deus De toda a terra Aleluia O Deus dos montes E dos vales Jesus O Deus que pode Todas as coisas Então pai Abençoa teus filhos Sim Abençoa tuas filhinhas Estende a tua mão Socorre aqueles Que estão precisando De recursos Deus os que estão Precisando Senhor Da tua provisão Da tua providência Os que estão Precisando De portas abertas Deus abre as portas E abençoa o teu povo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Pai Abençoa nossos dizimistas Deus Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor No coração Nos ajuda A fazer a tua obra Multiplica na vida deles Enche-os de paz De saúde De felicidade Enche-os da tua luz Poderosa Senhor Abençoa a saúde A família De quem nos ajuda Deus Abençoa os que tem Votos e propósitos Abençoa meu Pai Todos Pai Que ama a tua obra E que sabe Que essa obra Pão da vida É uma obra Que nasceu No teu coração Sim meu Pai Cuida do teu filho Abençoa Deus Pai O nome santo Do teu filho Amado Jesus E que tudo seja Meu Pai Para a glória Do teu santo nome Sim meu Deus Abençoa os que tem Votos e propósitos Abençoa todos Que desejam Abençoar esta obra Abençoa nossos Pastores e pastoras Nossos obreiros Nossas ovelhinhas De perto Ou a distância Abençoa meu Deus Em nome de Jesus Amém 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 Pazinho querido Amém Pazinho querido Amém Glória a Deus Olha Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo no coração Beijo Beijo nas ovelhinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo Deus abençoe vocês Poderosamente Em nome de Jesus Daqui a pouco Pastor Gabriel Batoli Bom dia Jesus Logo depois Pastor Chico Chagas Pastor Angela E o Conta no lar Dizendo mais uma vez Hoje você tem a oportunidade De passar o dia com Jesus Amém Amém Deixa eu pedir Inscreva-se aqui no canal Deu seu like E compartilhe Eu gosto de dizer sempre Para lembrar De graça Você não paga nada É só o cliquezinho Inscreva-se aqui Dê o like Para dizer que você ama Deus E compartilhe Com o maior número de pessoas possíveis Para alcançar mais almas Para o reino de Deus Obrigado Deus abençoe Fica na paz Amém